Floret silva nobilis, floribus et folis. Citaris atcântico, dulcis filamena. Flore rident vario, prata iam serena. Sallit setus avium, silve peremena. Corus promit virginum, iam gaudia milena. Virgine segredi, igne buscalescu, et eis quotidia in amore crescu. Soles in meridia, nequego te pescu. Ho, ho, totus floreo! Tempo seziocundo, o virginez, modu congaldete, vós juvenes. Ho, ho, totus floreo! Iam apore virginale, totus ardeo! Novos, novos amores, copereo! Novos, novos amores, copereo! Flores puelaron cuantilico, et rosa rosaron cuantsepe video. Ho, 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 totus floreo! Iam apore virginale, totus ardeo! Novos, novos amores, copereo! Mea me conforta promissio, mea me deporta negatio! Ho, ho, totus floreo! Iam apore virginale, totus ardeo! Novos, novos, amores, copereo! Veni, Domitela, cum gaudium! Iam apore virginale, totus ardeo! Iam apore virginale, totus ardeo! Iam apore virginale, totus ardeo! Novos, novos, amores, copereo! Iam apore virginale, totus ardeo! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL